Bom dia, feliz domingo a todos. Feliz semana depois da Páscoa. Vocês ainda estão ansiosos, felizes para servir a Deus? Alguns de vocês estão. Qual a gente está começando as mensagens que chama depois dessas coisas, depois da ressurreição, depois da cruz. As coisas que foram tomadas, lugares depois disso. A ressurreição foi, a cruz foi um momento intenso. Quantos de vocês já leram essa escritura e disseram Ah, só foi um dia em Jerusalém. Não, mas foi um tempo intenso. De vários níveis, os discípulos estavam assim enfrentando momentos de emoção. Eles estavam bem sobrecarregados. Eles estavam indo sobre traição. Eles estavam vivendo ali uma rebelião. Quem Jesus e a Sexta se estavam confrontados. Eles estavam tendo ansiedade. Eles estavam tendo medo, descrença. E depois veio uma esperança ali. Ele não estava certo do que era aquilo. E naquele momento, é como se a vida tivesse jogado uma bola. E ainda Jesus havia falado a eles o tempo todo. Eu sou um pouco lenta para pegar as coisas. Às vezes Jesus fala comigo, eu falo Aham, aham, entendi, entendi. E por três e meio anos ele estava tivesse jogado. Eu vou morrer e crescer. Eu vou estar no chão por três dias. Eu vou dar o signo de Jona. Ele lhe deu coisas. E ele estava tipo, aham, aham, nós conseguimos. Os discípulos não entenderam até em Mateus 26, do versículo 31 a 32. E Jesus disse aos discípulos, esta noite todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as escrituras sagradas dizem, matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de você para a Galileia. Eu vou depois de você e eu vou falar onde você vai me encontrar até lá na Galileia. E quando eu estava adorando o Senhor aqui no louvor, não vai aparecer aqui na tela, mas em Salmos 39, fala que Deus estava tanto na frente e atrás, nós temos que saber que Deus está indo ali à frente de nós para preparar o caminho. Eu quero ler Salmos 139. Você foi no meu futuro para preparar o caminho. Deus vem entre você e o seu passado, não só atrás de você, mas Deus está à frente de você, liderando o caminho e o seu futuro. Eu sinto que alguém daqui precisa escutar isso, que Deus está nas duas direções. Ele pode ir em qualquer direção que Ele quer? Muito bom. Até os anjos testificam isso em Marcos 15, 7. Naquela ocasião, um homem chamado Barrabás estava preso na cadeia junto com alguns homens que tinham matado algumas pessoas. E tudo aconteceu exatamente como Jesus tinha falado. E você já aconteceu em algum momento que foi exatamente o que Ele falou? É exatamente o que Ele nos falou aqui na Bíblia? E mesmo que as coisas não vai como a gente planeja, Deus, Ele é fiel nas Suas palavras. E eu quero ler João, capítulo 21, versículo 1 a 14. E vamos ler comigo. E fala assim que, depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar Tiberiades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná de Galileia, os filhos de Zebedeu e os dois outros discípulos. Vão pescar, disse-lhes Simão Pedro. Eles disseram, nós vamos com você. E foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam, não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede e tal era a quantidade de peixe. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixe. Pois. Isso é normalmente como a gente mede. Alguém sabe o que cúbitos é? É mais ou menos 17 inches. Vamos lá, vamos calcular. Exatamente o número, e eu não lembro exatamente, mas... É um importante detalhe que vocês precisam saber. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Pois estavam presos... Os outros discípulos vieram no barco, arrastaram a rede cheia de peixe, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando eles embarcaram, ouviram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha o coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou pão, deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois ressuscitou dos mortos. Quarenta dias depois da ressurreição, ele estava ali aparecendo as pessoas, os discípulos, vivo. E esse foi o tempo. E por isso que essa mensagem chama, depois dessas coisas. Vamos orar. Senhor, muito obrigada por essa manhã que nós estamos aqui reunidos em teu nome. Obrigada, obrigada porque o Senhor se mostra nesse modo. Nos ajuda a ver coisas que a gente precisa ver nessa manhã. Senhor, não é só abrir os nossos olhos, mas sim que o Senhor abra os nossos corações. Que essa palavra venha a ser profunda em nós, que possamos plantar frutos no seu reino, no teu nome. Nós oramos. Amém. Então aqui nós estamos, vamos voltar ali na pesca. Eu não sei sobre você, mas às vezes quando a vida fica inconfortável, fica bagunçada, a gente gosta de voltar naquilo que a gente é confortável, naquilo que a gente é familiar. Voltar ali, não necessariamente uma boa coisa ou uma má coisa, mas às vezes a vida anda assim tão desordenada que às vezes a gente quer voltar para os nossos hábitos antigos, né? E o hábito é algo que regular, uma tendência e uma prática regular. A gente fala de bom hábitos, de comer saudável e tudo mais, mas um bom hábito, por exemplo, é de dirigir um carro. E às vezes eu lembro quando eu tinha 15 anos, 16 anos aprendendo a dirigir, eu tenho que ajustar o retrovisor. E quando a gente chega nesse ponto, a gente vira que é habitual, vira regular e a gente o quê? Não pensa mais nessas coisinhas que a gente pensava quando a gente estava aprendendo a viajar, a dirigir. Por quê? Porque você pode fazer sem pensar, num segundo. Nessa geração de hoje, as crianças, eles não sabem, não sabem dirigir carro de marcha. Você pode navegar com dois pedais, mas três, você pode, né? Você está ali trocando a marcha e tudo mais. Mas antes você, quando chega aí num pari ou numa intersecção, aí o carro começa ali a morrer e você começa a ficar nervoso. Se você não sabe o que eu estou falando, bom, você precisa comprar um carro diferente, o carro de marcha. O carro de marcha. E nesse ponto, os discípulos estavam fazendo alguma coisa mal. Eles não sabiam o que fazer. Jesus falou, eu vou te, vou te, eu vou te, eu vou te, vou encontrar você na Galileia. E aqui, e aqui, nós não sabemos. E indo de volta nas coisas familiares, pode ser uma coisa boa ou uma. Não é vida como o normal, é depois da ressurreição, depois da morte. Jesus apenas estava começando. Você sente isso hoje? Ele só está começando na nossa vida, amém? Eu sei, algum de vocês, talvez, volta nas experiências mais familiares, que você sente mais confortável. E quando eu aceitei Jesus, eu era adolescente. Eu aceitei Jesus, eu estava aqui na igreja, aqui em Novato, e eu tinha minhas amigas. E eu costumava assistir um filme super legal, e eu ia com as minhas amigas ali assistir esse filme, pegava uma pipoca, uma coca, uns docinhos, e a gente sentava ali assistir esse filme. Eu não sei sobre isso. Eu pensei que isso era legal, mas não é talvez muito legal. Eu pensei que isso era apropriado, mas não tão apropriado. E o que aconteceu é que eu tive que ir trocar antes que o meu coração se tornasse um calo, em continuar assistindo esse filme, achando que era legal, achando que era engraçado. Oh, isso vai ser bom. Mas eu fui atrás dos meus hábitos, os meus olhos foram abertos, e o Espírito Santo ali estava em mim, habitando, e me disse, oh, isso daí não é legal, porque muda. Porque Deus havia cambiado o meu coração. Os israelites, vocês sabem, eles foram passando um processo de mudança, onde eles queriam voltar para a sraestação, eles queriam voltar para o familiar. Você já pensou, você já leu o Velho Testamento, e Deus... Que você pensou, ah, Deus é muito bom, Ele está com você, ou às vezes... Mas, realmente, isso não aconteceu em mim, por que isso é? Porque os filhos de Israel, eles tiveram que abandonar o Egito para o quê? Para servir Deus. E eles sabiam que eles não iriam ser livres até eles lidarem com aquilo que estava dentro. Tem coisas que tem que ser passado, tem que deixar, né, para trás os hábitos antigos, a gente tem que deixar. E Jesus estava ali na praia com esses discípulos, porque eles estavam indo atrás dos hábitos antigos, mas Deus, Jesus tinha algo a mais para eles. E eu acho que isso é uma ocasião de que todos nós passamos na nossa vida. A gente vê aquilo que é normal, e a gente vê a vida sem Jesus, uma vida sem uma interação do Espírito Santo. Eu não sei sobre você, mas eu não quero viver uma vida que não é inspiradora. Eu não quero viver uma vida desconectada do Espírito Santo. Mesmo os nossos corações, eles podem fazer isso. A gente está fisicamente presente, mas nosso coração está em outro lugar, está longe. Ou, às vezes, a gente está aqui na igreja, eu vejo todos vocês aqui, mas, às vezes, a gente não está realmente aqui. Porque o meu corpo está presente, mas será que o meu coração está presente? A gente pode pensar sobre os nossos relacionamentos. Às vezes, a gente está em um relacionamento novo, mas a gente está, o quê? Pensando no relacionamento antigo. A gente precisa ver Jesus de novo. A gente precisa ver o caminho de que Ele está nos revelando. Eu quero estar te dando aqui quatro pontos hoje. Talvez você pode segurar aí, para você estar juntos com esses quatro pontos que eu vou dar para vocês. Obrigada, obrigada. Primeiro, eu quero... Meu tio está aqui hoje. O pastor Bill, ele pregou... Ele pregou uma mensagem maravilhosa. A miopia de Cristo. E é muito bom essa palavra, encorajo vocês. Mas o meu... Vamos voltar pelo meu primeiro ponto. Depois dessas coisas. O ponto um é... Depois dessas coisas, Ele nos conscientizou das necessidades de uma manifestação nova de quem Ele é na nossa vida. Ele fez a gente consciente. Vários de nós, nos nossos dias, a gente está vivendo aquelas cenas que são familiares para a gente. Isso é o que a gente faz. Mas a manifestação de Jesus muda tudo, porque as coisas velhas foram passadas e as novas vão trazer de volta. Toda a manifestação de Jesus, da ressurreição de Jesus, você pode se achar em uma dessas situações. Deus não está chamando para as coisas familiares, mas Jesus está chamando para as coisas lá frente. É tempo de você estabelecer uma nova relacionamento, um novo relacionamento com Jesus. Porque o milagroso, o grande Jesus estava ali na praia. Igreja é muito importante a gente conhecer Jesus não somente na cruz. E aqui, Ele estava ali naquele momento com os discípulos, Ele estava ali na praia e Ele chamou os discípulos e falou, Filhos, vocês têm alguma comida? Foi uma pergunta. Se você é pescador, se você é pescador, alguém aí? Eu não pesco, honestamente, mas eu acho que é um pouquinho chato. E Jesus estava ali na praia e perguntou, você pegou alguma coisa? Mas você pode ver a providência? Não sei. Talvez. Eles estavam ali pescando dia e noite, não pescaram nem um peixe, nem um peixe bebezinho. e a gente pode compartilhar isso, mas nada. Eles fizeram o seu melhor para pescar e não pegaram nada. E por que essa falta de sucesso? E isso me joga ao ponto dois. Depois dessas coisas, nós fizemos consciência de que cuidaria tanto dos apetitos físicos como espirituales à medida que colaboramos com Ele. Depois dessas coisas, Ele nos conscientizou que Ele iria cuidar dos apetitos espirituais e físicos assim como nós somos colaboradores com Ele. Em Mateus 6, 33, fala que buscar é primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Ele está aparecendo para os seus discípulos enfatizando isso sobre a vida dEle. Eu tenho uma comida que você não sabe, você não conhece. E os discípulos estavam ali, estavam talvez com fome, procurando alguma coisa para comer, e Jesus falou, eu tenho uma coisa que vai satisfazer você sobre todas essas coisas, sobre todas as coisas que o humano pode criar. Todos nós temos esse lugar dentro de nós e quando a gente quando a gente busca primeiro o reino de Deus, a gente se sente o quê? Completo, satisfeito, que não ia ter outra maneira. A gente vê que o apetite real não é coisa que vê. o apetite o apetite o apetite o apetite verdadeiro para aqueles que não veem e aquilo que é visto é o que é temporal. Aquilo que dura. Vocês pegaram alguma coisa ali? o Senhor estava ali e eles não sabiam, eles não reconheceram que era Jesus. Quantos de nós sabíamos aqui que Deus estava preparando eles para que ele fosse reconhecer esse Jesus ou não? mas que diferença a diferença que Jesus estava dando a eles a direção quanta diferença que fez porque Jesus falou jogue a tua rede do lado direito e você vai pescar vários peixes e eles estavam ali obedecendo o comando de Jesus obediência é vital nesse momento eu não sei se você sabe disso mas espero que sim como você sabe que você realmente ama a Deus quão emocional você fica quando eu prego eu sei eu fico emocionada mas eu venho sobre você e vem aquele arrepio quando você está escutando o coral da Bethel e você fala oh eu amo Jesus a gente tem um jogo que a gente joga em família e a gente coloca algumas direções e o pastor Caleb ele sempre ganha o teste do nosso amor por Jesus por Deus não é não é lendo a Bíblia não é cantando não é tendo emoções ou então se arrepiando não é mas em João 14 diz a pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama e a pessoa que me ama será amado pelo meu pai e eu também amarei e mostrarei quem eu sou oh eu pensei que eu amava Jesus já mas sim ele ama a gente mas a gente tem que mostrar o nosso amor para Jesus eu não entendo porque eu não entendo porque a rede não funcionou mas então a gente vai fazer isso agora nós vamos obedecer o comando Jesus de jogar a rede do lado direito se você ler o resto de João 21 você vai ver Pedro e João e Jesus tendo uma conversa e Jesus fala você tem que me seguir as vezes as vezes Deus pergunta para outras pessoas o que ele né para fazer mas a gente esquece do que Jesus falou para a gente fazer ele falou para você não assistir aquele show de televisão há duas semanas atrás o Espírito Santo falou para mim não você não vai assistir isso na televisão um show eu tenho vários shows de televisão que eu não assisto e eu falo assim ok isso não é para mim eu não importo com quem está assistindo quem está falando mas se o Espírito Santo está falando para você não fazer ah eu amo você demais eu não quero que nada nos desconecte talvez alguém de você está fazendo alguma coisa diferente mas o Espírito Santo fala para você não mas isso não é para você mas Deus mas Deus ele fala não você precisa fazer isso porque Deus está trabalhando uma coisa diferente sobre a tua vida talvez você pode ver alguém em um casamento do jeito que eles tratam o esposo e a esposa mas você fala eles estão fazendo isso estão fazendo aquilo você se compara com aquele casal mas o Espírito Santo fala assim não isso não é para você fazer venha e me siga isso é a gente tem que ter conexão com o Espírito Santo esse é o modo de que a gente pode confiar em Deus e Deus também confiar em nós e eu ok eu vou responder isso e eu vou te dar mais de mim eu vou dar mais de mim para o Senhor em Efésios 4 em Efésios 5 versículo 15 a 17 portanto preste atenção na sua maneira de viver não viva como os ignorantes mas como sábios os dias em que vivemos são maus por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm não ajam como pessoas sem juízo mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam está empurrando está liderando para entender o caminho do que Deus quer que a gente faça vamos lá para o ponto número 3 eu direito depois dessas coisas ele nos conscientizou que no reino de Deus há um lado certo independente do que ele está nos falando para fazer e o lado direito ou o lado certo é aquilo que Deus falou para você fazer talvez talvez você está aqui e precisa ser relembrado de algumas coisas em João 15 5 Jesus falou ser a parte de mim talvez hoje a gente precisa se relembrar da obediência a obediência a palavra de Deus a onde o poder ele está é alguma coisa que Deus Jesus pode fazer João sabia da manifestação amor eu vou te dar mais mas é só começo porque depois dessas coisas era só o começo e depois dessas coisas Jesus falou depois dessas coisas ele nos conscientizou de que nós estaríamos antes com ele antes de qualquer coisa ele ele estava falando da linguagem do amor da comida ele não estava falando sobre as cinco linguagens ou ele perdeu uma ou esqueceu uma esqueceu uma o seu burrito está cheirando muito bom palavras sabe eu te comprei um burrito é um presente de amor vamos comer burrito junto é qualidade tempo de qualidade não é verdade eu vou te segurar com um burrito algo físico um toque físico só linguagem do amor e Pedro fala ponto quatro desculpa depois dessas coisas ele Jesus nos conscientizou de que nós estaríamos com ele antes de qualquer coisa não 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 me perguntam porquê mas eu sou como Pedro só vai só vou e eu estava pensando sobre as duas mulheres que tem na bíblia que é Marta e a Maria que são irmãs eu vou contar um pouquinho da história delas Jesus estava ali na casa chegou na casa e Marta ali não parava ela estava servindo estava cozinhando estava limpando a casa e a Maria estava ali sentada nos pés de Jesus querendo escutar querendo ouvir Jesus querendo estar com ele e Maria fez uma coisa que Marta não fez e a devoção foi extremamente expressa naquele momento em o que e eu acredito que Deus sempre nos chama de volta naqueles momentos venha e sente comigo toma o seu café da manhã a gente sabe que a identidade de Jesus é o filho de Deus é seu amado de Deus durante os primeiros 30 anos da vida de Jesus ele não fez nada extraordinário nada grande e o seu ministério público o seu primeiro ministério público começou e Deus falou para ele você é o meu filho amado em quem eu tenho alegria em quem eu tenho prazer em Lucas 3 22 e Jesus foi tentado por Satanás a fazer alguma coisa é um ato o que Satanás estava tentando desconectar a conexão que Jesus tinha com o Pai Deus não é eu não sou eu sou quem eu sou eu sou eu sou eu acho que a gente precisa se relembrar nessa manhã sobre a criação o nosso primeiro dia antes de a gente ser criado nosso primeiro dia foi o que ali está descansando ali com Deus está com Deus tudo começa com conexão porque o negócio é o relacionamento esse é o negócio isso é algum o que normalmente tem uma cultura diferente a gente tem maneiras diferentes de chegar a alguém por que? porque é por causa da nossa cultura. A gente não faz negócios, a gente quer se conectar. Como está sua família? Porque talvez, às vezes, outras pessoas pensam que talvez é um pouco rude você já chegar ao ponto. Mas se você aprender a dar valor a todos, a cultura, e se a gente vem junto toda essa cultura ali viajuntas, a gente consegue entender cada um, porque a gente que Jesus fala mesmo. Não sei se você está comigo, mas amém? Eu sinto que... Eu não sei se devo falar isso, mas... Um ponto bem importante. Jesus provavelmente deveria gostar de café, mas Ele prepara o quê? Um... de café. Ele chama eles à praia. Venha, venha aqui tomar um café. Estou vindo aqui para você. Mas Ele vem perto, e Ele olha nos olhos. por certo. Eu te amo. Eu te amo. Eu amo todos vocês. Ele vem aqui perto, porque é por isso que Ele está aqui. Jesus não morreu somente para morrer, para... para concretizar algumas coisas, mas... está pronto? Não. Ele veio para conectar. Ele veio para estar perto. Não é somente ah, faça o trabalho, faça o trabalho, faça o trabalho. E eu acredito que Deus quer quebrar algumas coisas nessa manhã. Quando a gente prioriza o trabalho, tem uma conexão com Ele. está fora desse lugar. Tudo aquilo que a gente precisa. E aqui está Jesus, o... que ressuscitou. Ele está o quê? Fazendo comida. Não... Você pode, talvez, ter um momento e... que Jesus, o... que ressuscitou, está fazendo comida para os seus discípulos. A gente não sabe o que faz. Talvez os discípulos estavam falando, né? Mas Ele estava servindo de novo. Porque Ele não mudou. Ele não muda quem Ele é. para os seus discípulos. Esses caras que estão lutando com a sua fé... Eu quero dizer... Em Salmos 23, 2 e 3, fala que Ele me faz descansar em pastos verdes. Você já... Deus já falou para você deitar ali na... talvez na grama em um pasto? Ou deitar? Ele faz você... você... Às vezes, você está sempre doente. Você fala, mas por que eu estou sempre doente? Mas talvez porque Deus quer falar com você alguma coisa. Ou, às vezes, você tem que lavar a mão mesmo. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva águas tranquilas. Eu gosto da ideia que Deus me leva ali até as cachoeiras, até as águas. E Ele me leva às águas tranquilas, águas com paz, a um lugar que eu vou achar... vou achar descanso, eu vou achar paz para a minha alma. E tendo ali café da manhã com Jesus, olhando nos olhos de Jesus, e Ele tem toda ali a comida feita, tem o peixe, tem café, talvez, o pão, mas Ele começou a servir os discípulos. Isso só veio aqui na minha cabeça. Se você ler a Bíblia, não vai estar exatamente desse jeito, mas... não vai ter granola, mas eu tenho uma granola aqui no meu bolso. Ele deu pão. O que você vê em Jesus naquele momento que você não viu antes da ressurreição? As mãos. Ele tem cicatrizes de pregos. Isso é sobretudo. e Ele deu peixe. Ele deu peixe. Ele deu peixe. E deu pão. Aqui está. Tudo isso é sobre conexão. Jesus não mudou. Em Apocalipse, Jesus ainda está batendo. Aquele que bater, aquele que abrir a porta, eu vou ali sentar e ceiar. Eu vou jantar. Assim, a gente vai concluir nessa manhã. Ele não venceu a morte para a gente viver em distância com Ele. Jesus ainda está chamando. Você quer tomar café com Ele? Você pode também almoçar com Jesus? Ele está te chamando. Vamos nos levantar nessa manhã. Ele ainda está ali na praia. Está ali. Ele está se revelando até hoje. Quem Ele é? Ele está nos chamando. Ele está nos chamando para um relacionamento mais mais profundo. Eu vou convidar o nosso time de oração. Talvez você precise de uma manifestação nova. Mas Ele não está mudando. Ele nunca muda quem Ele é. Mas a gente precisa de alguma coisa nova. Talvez... dá-nos a consciência de saber que Ele vai nos cuidar espiritualmente e fisicamente. Talvez para você você seja novo se você não ter visto o Senhor. Talvez a gente precisa dar consciência de saber o que Deus está nos pedindo para fazer. Talvez você possa começar por aquilo que já está aqui. Talvez você precisa da consciência de saber do que Deus está nos pedindo para fazer. Talvez você precisa da consciência os seus olhos, e se tem alguém aqui que quer receber Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, talvez você está falando ali, você precisa se conectar um pouco mais com Deus, ter um relacionamento pessoal com Jesus, por favor, levante a tua mão que nós queremos orar para você. Eu quero orar com você nessa manhã. Ok, eu vejo uma pessoa, você pode abaixar tua mão, eu vejo tua mão, mais uma mão levantada, alguém mais? Sim. Não há nada. Vamos orar todos juntos, se vocês podem repetir comigo, Senhor Jesus. Eu peço que o Senhor venha sobre a minha vida nessa manhã. Eu oro que o Senhor possa me lavar de todos os meus pecados. Que o Senhor me ajude a crescer em relacionamento com o Senhor. Que o Senhor me ajude a reconhecer a tua voz. E saber que o teu amor, ele não tem fim. Eu dou a minha vida ao Senhor. Eu oro que o Senhor faça tudo novo. E no teu nome, eu oro. Amém. Amém. Se tem alguma coisa que você quer que nós oramos por você, nós temos o nosso time aqui na frente, você pode vir até aqui à frente e pedir uma oração. Senhor, obrigada pela tua palavra nessa manhã. Eu sei que o Senhor está trabalhando em nós. estar, talvez, reativando algumas coisas na nossa vida, reconexão, ou talvez a gente não tinha a consciência da tua presença, mas que possamos ser mais conscientes sobre a tua presença. No teu nome, eu te oro. Amém. 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 and pray.